Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeira coisa desse vídeo que eu quero citar, estamos falando baixo porque estamos com vergonha. Segunda coisa, estamos com a mesma roupa porque a gente não é obrigado a ficar trocando de roupa, mas enfim. O que importa é o conteúdo. Enfim, o vídeo de hoje vai ser o vídeo a 7 que a pessoa está desenhando em 20 segundos. Era 30, mas a gente abaixou pra ficar mais engraçado. Quer ver a gente em um apuro? Sim, então vamos lá. Começa primeiro, porque ela disse que tinha ideia do que desenhar, estava toda aqui. Então eu vou deixar ela começar. Bora lá. Vou deixar aqui o conômio até virado pra vocês. Tá, o final é mesmo? Nossa, deixa eu apertar em iniciar. Aí, iniciou. Iniciou? Uhum. Um carro? Não. Escorregador? Não. Calça? Não. O que que é isso? Um minuto, meu Deus. Falta 3 segundos, 2 segundos já. Eu errei, bem aqui. Ih, não acertou. Gente, é muito rápido. Gente, o que que é isso? Eu errei. Aqui tem outra coisa. Não vale nem ideia o que que é isso. É a... Torre... Torre Eiffel. É. Tipo isso. Gente, como é que eu ia acertar isso, Torre? Ali na sapateira. Que que é isso? Isso é uma... Deve ter Instagram profissional. Não, gente, Alissa, nem eles acertaram. É porque eu tinha que ser maior. É porque o que eu fiz foi pra complicar mesmo. Senão ela ia saber de chefe. Agora é eu. Eu aí. Depois eu apertei e reiniciar. Deixa eu ver quem você vai melhorar. Por favor. Por favor. Uma hora atrapalhando, como sempre. Enfim, deixa eu pensar aqui se eu vou desenhar. Ela não sabe quem vai desenhar ainda. Uma coisa bem difícil, gente. Ela pegou o pesado, né? E eu já tenho tudo na mente. Ah, agora o outro eu vou colocar bem... Vagado. Bem fácil. Deixa eu ver... Ah, já sei. Nem tô contando em 10 reais. Mas é difícil. Bom, aperta aí, reiniciar e vira pra eles. Começou, ó. 19, 17. 19, tudo pra 17. Eita, é aquele trem de cronômetro. De... É... De passar roupa. Passadeira. Quanto melhor que você não deixou pra eles verem? Por que que você não deixou pra eles verem? Tinha dois segundos. Olha, ele começou a tocar. Ganhei, ganhei, ganhei. Tem que ficar mostrando pra ele. Ganhei, ganhei. Mas enfim, ela acertou. Tá 1 a 0. 1 a 0. Deixa eu colocar aqui pra gente saber. Tá 1 a 0. Infelizmente, né? Mas enfim. Deu vermelho. Eu vou me também. Cadê o vermelho? Eu acho que eu tô sentada lá atrás, ó. Aqui. Bora. Pronto? Espera que eu vou apertar. 1, 2, 3. Foi. Pronto? Pronto? Oi? Uma rua, um carro. Um... Veja, gente. É um... É um túnel. Túnel. Que túnel? Um caminhão. Um ônibus. Um carro, Juliana. Pronto. Eu já falei que era um carro. Isso aí. Ela só viu que era um carro por causa que eu já fiz aqui. Então, e você disse que não era. E você disse que não era. Não, eu não falei nada. Eu queria ver se você ia repetir. Ela nem colocou pra comer. Apareceu, gente. Re-iniciar. Não entendi o que aconteceu, gente. Mas ela ganhou. Eu ganhei porque eu falei antes. Eu já fiz aqui o carro. Mas você... Só que eu dobrei aqui e dobrei aqui também. Ela falou que era um carro. E ela tá aqui rabisco ali. Mas enfim. É... Tipo, vocês viram aí o que aconteceu aqui, gente. Mas eu não vi não, infelizmente. Mas enfim. Eu acertei. Mesmo que você que deu errado, mas eu acertei. O carro tá aqui, ó. Tá mal, vamos... Bora desempatar esse negócio aqui. Que bem difícil. Pensei já. Vai. E mostra pra eles. Já iniciou. Foi? Então tá, moleque. Mostra lá. Eu mostrei, ó. Ele tá mostrando. Até a entrega acabar. Um pneu? Uma bola de basquete? Que isso? Perdi. Perdi. Uma roda gigante. Uma roda gigante. Nunca que eu ia saber. Ué, é uma roda. Eu não sabia desenhar as cabinhas, mas uma roda. Ela é grande. Parece que era uma bola. Aquelas bolas. Eu não sei. De basquete, parece. Ah, sei. Ah, eu tô triste, sendo que ela errou. E o tempo acabou, no caso, né? Então tá uma aum ainda, vai. Agora só vez. Agora eu. Deixa eu apertar aqui. Já tá preparada? Tá, não? Bora lá. Ah, sei, sei. Vai. Foi? Foi? Foi. Deixa eu ver se foi mesmo. Ele foi, não. Ah, então aquela vez ali, iniciou. É porque, sei lá, Juliana, tem que apertar duas vezes. Eu tô apertando só uma. Pronto? Foi. Eu não sei desenhar isso muito. Então não tenta desenhar se não dá conta. É aqueles balão que voam no ar. Né? Aqueles balão que voam no ar. Olha aí, eu só até desenhei isso. Em oito segundos, eu acertei. Ah. Aumenta aqui, ó. Isso, eu tô com um. Eu tô perdendo, não? Sim. Vai. Apertando. Eu errei só uma vez. Agora, minha vida, eu vou botar fogo aqui agora. Sendo que eu nem sei. Ah, pensei já. Pensei já no que eu vou fazer. Oi? Não tá comigo. Ô, modelo. Não tá carente. Vem ficar comigo. Agorinha, tá? Deixa eu só terminar esse aqui, tá bom? Vai. Dá o que começar. Iniciou, foi? Tá. O que é que eu... Ah, lembrei. Uma só fogo aqui. O que é isso? O que é isso aí? Hã? É uma chandela. Não. Até a Laura quer participar. Eu não sei o que é isso, não. Meu Deus. Perdi. Uma mesa de silúcia. É? O que é isso? 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 É quadrada desse jeito? Eu vou mostrar pra você, gente. É quadrada, mãe. Não. Não é quadrada não. É retângulo. É. Mas, ó, gente. O que é isso? O que é isso? Enfim. Enfim. Beijo. Beijo. É você, hein? Amém. Amém. A Laura chegou, gente. Pra destruir tudo. Vocês já sabem, né? Bora lá. Pra última rodada. Quem chegar, né? A três. Primeiro ganha. Então, eu já tô com o dois ganhos. Tá aqui, um. Laura, senta aqui mais eu, ó. Tenta adivinhar lá. O que é que ela vai desenhar? Ela apagou meu número, né? Mas, enfim. Fica aqui sentada. Ela tá bem na frente. Não, não tá, não. Não tá tanto. Não. Fica aqui, ó. Aqui, ó. Deixa ela aqui. Meu Deus. Gente, lá vai precisar mais chata do mundo pra gravar. Vocês não tão aqui de bastidores, não. Ai, meu Deus. Ela caiu. Ai, mudou tudo aqui. Lá não é pra apagar nada, não. Não, ela tá. Não, ela tá. Vem falar, Laura. Vem ver sua cabeça. Fala, ó. Vê lá. Vai lá, vê. Vai lá. Com. Vai lá. Ó, ó. Não derruba tudo. Não derruba tudo. Outro em pé. Pelo amor de Deus. Obrigada. Tchau. Beijo. Ó. Ei. Ela arremessou o negócio que tava na mão dela. Só pra vocês verem tanto que essa menina pensa, né? Mas, enfim. Nervosa ela. Iniciar. Foi. Tá indo já. Vai. É eu. É ela. Meu Deus, eu não sei nem o que tá... Não sabe. Eu sei, eu sei. Não, ó. Perdi tempo. Vou iniciar. Aí. Foi. De novo. Pronto. Vai. Que viagem é essa, véi? É a Neymar lá do mar? Não. Eu vi agora. É aí. Ela viu agora e Juliana vai acabar com o meu pincel. Que que é isso? É o peito e a escova. Ah. O minuto faltando dois segundos. Ah. Conseguiu. Eu olhei pra ali pra penteada e vi a escova. Vem. Que que é isso aqui, gente? Uma escova facinho, ó. Pegar aqui os... Meu pai do céu. Mas, enfim. Agora. Ela conseguiu, né? Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Que ia chegar a ser três primeiros. Você lembra que ele tava um dois, né? A Rafa pagou. Fazer o biquinho de Lauro. E a Laura fala. Laura, a Juliana. O próximo eu ganho. Enfim, gente. Foi muito legal fazer esse desafio, né? E eu ganhei. Por isso. Não tem apuro. Eu ganhei, né? Por isso que foi muito legal, né? Se eu não tivesse que ganhar esse vídeo, seria o desafio. Desastre. Enfim. É uma cara de derrota. Espero que vocês tenham gostado, né? E obrigado até... Tudo bom? Obrigado. Por ter assistido até aqui. Deixa o like. Não esqueça. Por favor. Não vai doer. Não vai machucar. Não acontece na vida. Só vai deixar a gente feliz. Vocês querem ver a gente feliz? Como é bom deixar o povo feliz, né? Sim. Ó, lembra aquela música? Se juntassem as pequenas alegrias... Seríamos felizes todos os dias... Desculpem. Não é só a gente cantar. Tal. Talvez vai sair o vídeo da gente cantando lá no Instagram, né? Então, vamos lá. Só isso. Se você não é seguido... Seguidor... Se você não segue a gente no Instagram, é melhor assim, né? Vocês não vão ver. É, sim. Então é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.